Música Música Fantina? Sim Acabou de acordar Eita O que você saiu, Jalicinha? Eu perdi uma pista do romance Eu concordo Papai, ela passou aqui Eu queria tocar a Tinha Ele levou Ele levou a Tinha Então ele viu o que você queria Porque abrir é Olha Vai, abre O que será que o Papai não deu pra avalantina? Coloca agora nos comentários Eita O que deu? O que você queria? É É Ele deu o que você pediu, foi Você queria a rádio do romance de complexa Você deixou até as pilha também É Papai Noel legal, né? Gente Coloca nos comentários Você sabe o que é isso aqui, hein? A Valentina pediu tanto Ela tinha Ela tinha só essa parte aqui, ó E ela pediu o restante pro Papai Noel E ele deu Porque tu É uma menina muito linda Obediente Né? Muito estudiosa Eu falo delícia Eu falo delícia quando eu tomo remédio Muito ruim, né? Delícia Olha que lindo, gente Essa aqui é o que, Valentina? É uma hambúrgueria Esse aqui é a hambúrgueria Esse aqui é a mansão dos hamsters Mansão hamsters Esse aqui é a bulgaria Esse aqui é a hambúrgueria Olha, gente, a hambúrgueria hamster Tem um hamsterzinho E a gente vai abrir? Vai? Vamos! Você tá feliz? Tão! Pai Noel acertou esse ano? Aham, por causa que Por causa que naquele dia No ano passado É, por causa que a gente não fez a cartinha, né? Pô, e aí você não fez a cartinha? Você explicou pra ele? Ele errou ou foi da outra vez? No ano passado ele errou Ela não queria o carro O carro não vai Esse aqui, ó É porque ela não falou pro Papai Noel Que ela queria ganhar Aí ele não sabia Esse carro aqui, ó Aqui, ó Tá aí, também tem o carrinho dela Bem novinho No ano passado, né filha? É, o legal Tem um carro aqui É da Barbie mesmo Ó Pessoal, eu vou abrir esse aqui agora Mas se você quiser que eu abrir esse aqui É se vocêsirem nos comentários Hey Vamos abrir e vamos montar Vamos montar Vamo ver como é que ele vai ficar, né? Vou conseguir Um, martinho 喔 meu privileges É muito leve É rosa, né, Valentina? Ai, que te agudo a pússia aqui. Cuidado. É bem grande, hein? Olha aqui a privadinha. Tem privadinha também. Tem, ó. Tem água na privadinha. É. Vamos abrir. Olha que lindo o nome. Ai, que lindo. Basta aqui, amor, vamos. Olha que coisa boa, Valentina. Ele é doidinho assim, vamos ter. Olha, só o que tem aqui dentro é só isso. Olha, né. Vamos desmontar? Vamos colocar, Valentina, aqui, ó. Para o pessoal ver como é que fica, vamos. Essa espelha é para quê? É para colocar. Essa aqui é uma caminha, mamãe, ó. Esse rosa é a caminha. É? É. Ó, então a quantia é isso aqui? Você sabe? É um ilustre isso aqui. Que é a fotinha de como vai ficar. É o confetizinho, gente. Olha o que ficou aqui. Estou ensinando como é que monta, né? É. E a Valentina alternou de grande a vida secreta, uma partezinha. Não foi, Valentina? Não foi, Valentina? É, e ficou desse tamanhão. Ó, aí a Valentina já tem essa parte aqui, ó. Que esse aqui é o quê? É um mercado, né, Valentina? Esse aí é um mercadinho. Um mercadinho. Tem tal, então. É uma casinha pequenininha. Bem pequenininha. Estou aqui. Essas pecinhas aqui vendem separadas. É a casinha, Ana. Vendi essas pecinhas separadas. Que a Valentina ganhou uma parte ontem, que fez só pistinha. E a primeira você vai ficar dela e ela. E também vem com essas casinhas aqui, ó. Separadas também. Vai ficar gigante pra gente montar tudo, né? É. Aí você pode ficar comprando as casinhas. Dessas daqui. E mais pistinhas pra você, se você quiser ver ela mais real. Né, Valentina? Vamos falar da cidade toda. Aí vai de um bocado. Casinha dessa, bota um hamster, né, Valentina? Gente, eu acho que a minha vai ficar maior. Por causa que me deram mais outra parte, né? É, meu amor. Depois vamos montar essa daí. Vai, monta. Vamos. Vai. Coloca isso aqui, ó. Isso aqui é aqui, ó. Onde é? Aqui em cima. Olha, fica rodando, filha. É, por isso que tem a pilha. O hamster fica aqui dentro, rodando. Né? Pronto. Olha, Valentina. Que legal. Ele roda de verdade. Vamos lá. Agora coloca a caminha do homem, você vai. Ó. Ó, isso aqui é a caminha dele. Ó, tá vendo a caminha dele ali? Tá vendo? Já tá com pilha. Não, é, o homens. Mas já liga, homens. Tem que botar a pilha, isso aí roda, Valentina. É? É. Mas eu vou... Eu vou colocar a pilha ainda nele. Dá um certo aqui, ó. Não? Olha isso aqui como é da hora, pessoal. Que não cabe. Tá desfocado, peraí. Ó, não veio, ó. Vamos olhar. Olha aí. Olha isso aqui como é da hora, isso daqui. E aí, rapidinho, ó. No chão, ó. Eita, é muito rápido, homens. As outras baterias estão acabadas. Vamos ligar também, filha, que tem um negócio pra botar a bateria. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem som, ó. Pois vamos ligar. Vou botar aqui, ó. Tá vendo? Liga e desliga. Vamos ver o que que faz, né? Vamos ver. Então, vamos ligar. Olha que lindo. Tá dormindo, ó. Tá dormindo. Quando eu vou, ela fica na caminha faz barulho, gente, ó. E aqui, tá. Bota ele lá, filha. Bota ele. Ó, a privadinha dele. Que lindo. É muito fã. Aí dá descarga no final, não é mentira? É. Agora eu vou mandar. E aqui tem o lustre, ó. Né, Valentina, que veio também. É, muito lindo. E eu vou mandar. É lustre. E aqui tem o quadril com a fotinha dele, ó. Não é linda? Você pode puxar e trocar. Vem, se calhar a frente. Como assim, amor? Que troca? Puxa assim, o lado. Mas tem que puxar bem direitinho, então ainda não dá certo, não. Puxa assim, o outro lado, ó. Pra cá. Ó, puxa esse vestido pra cá pra mudar a foto. Esse aqui é mais grande, pô? É, tem que tirar. Olha que legal, gente. Tem várias fotinhas, ó. Aí você pode ficar trocando. Troca a outra, Valentina. Ai, que lindo. Então, olha, gente. Gente, aí você, um dia você bota uma fotinha, né, Valentina? Eu tô fazendo quebrar, amor. É. Aí fica troca, não. É de papelão, gente. Não pode fazer assim, não, tá? É, senão ráspia, né? Não, eu não boto de papelão. Aí, eu vou mexer o taquinho. Aí, eu vou mexer o taquinho. Aí, tem o escorregadorzinho dele, que ele vai aqui, ó. Aí ele desce, ó. Cadê eu boto de novo? Ó, Valentina, ó. Ele vai aqui, ó. Quando ele desce pra ele, tá uma zoadinha, ó. Aí ele vai lá pra outro lado, Valentina, ó. Ó, tá doidinho? Opa. Eu vou botar pra ele dormir. Não é legal, Valentina? Tá pensado, né? Eu preciso desligar ele, amor, né? É pra ele dormir. Ai, é mesmo? Eu já fiz nega, filho. Vai, bota ele pra dormir. Tá com sono, né? Vamos colocar ele aqui agora. O pessoal vê ele rodando. O pessoal não vira ele aqui, né? Liga ele, amor, liga. A gente fica rodando esse aqui com o meu amor, assim. A gente roda assim, tá bom? Vai. Ó. Devagar, meu amor. É devagarzinho, filha. Assim, ó. Pra cá. Ele tá virado pra cá, né? Vira pro lado que ele tá virado. É devagarinho. Não tá funcionando, hein? Aqui talvez tá dura, assim. Não, filha, não. Ó. É, talvez seja desligado, né, Valentina? É. Realmente, vai, bota ele lá. Agora gira. É. É assim. É rápido. Pode mandar rápido. Ó. Mas não tô rápido. Ah! Gente, eu ganhei o... Ah, o Vitor aí. Gente, eu ganhei o cartão presente pra comprar jogo aqui na PS1. É, o Vitor só gosta de ganhar isso. O Vitor gosta de ganhar jogos no videogame, né? E aí ele compra o que ele quiser. Exatamente. É. Eu achei muito linda essa foto. Peraí, bota aqui a outra. Isso aqui é muito linda, essa foto aí, né? Que pior que eu nem faço sem perder essas fotos. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser ver essa burgaria, a gente monta, então... Coloca nos comentários, né? É, coloca nos comentários! E coloca nos comentários o que eles ganharam, né, de Natal, Valentina? É. É por causa que eu amei! Que questão, meu amor? Aham. Feliz Natal, pessoal! Feliz Natal! Feliz Natal! E não fiquem tristes que vocês não ganharam um presentão, né? É. Porque o importante é a gente estar com a nossa família. Gente, eu ganhei o que eu queria por causa que eu fiz uma cartinha. Uma cartinha bem linda pro Papai Noel, né? Coisa linda. Então? Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Natal! Pupupupu! Pupupu! 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 Able принимado!